Olá gente, esse é o drone SGRC F22 Esse é o controle do drone Com o cabo, para conexão rápida Os sticks aqui, e os sticks do drone E você vem aqui com o telefone A conexão do cabo Você pode estar ligando o drone, dar um toque Mais outro, o controle liga Aqui está o controle Drone Botão de homet, o retorno Botão para vídeo Botão para foto E temos aqui o botão de velocidade E aqui temos também O zoom Temos o zoom E temos O botão do gimbal Também É um controle bem robusto O veio com a bateriazinha a mais A bateriazinha de 3.500 mAh Aqui está o drone O dronezinho O dronezinho já veio usado, comprei de segunda mão Aqui tem o... Aqui tem o... Essa pecinha aqui para segurar As a hélice E aqui está o drone Tem um projetor de gimbal também O dronezinho O dronezinho bem legal Aqui está o drone Aqui a gente dá um toquezinho Segura Drone ligado O gimbal dele é de dois eixos Fazer a conexão Do drone para o controle Aqui tem as antenas também E vem o drone Que é dobrável Pronto O dronezinho já foi pareado Esse é o drone Já foi ativado Vou desligar o modo GPS dele Para vocês verem Verem Ó O gimbal dele Você vê Como fica o gimbal dele Ele não perde o foco Estabilidade Ele acompanha a rotação O gimbal fica O drone vira E o gimbal vai ficando Para não perder a rotação Nem a qualidade da imagem Ele tem sensor Também do obstáculo Vem com cartão de memória Você pode ver O cartãozinho Também aqui do lado É um drone muito bom Eu vou desligar aqui O GPS dele Para fazer a ligação dele aqui Retira Botãozinho aqui Velocidade Aperta o modo esporte E aperta e segura Para desligar o GPS Que é o satélite Pronto O satélite está ligado Vou ligar os motores dele Aqui Tá Os motores ligados Deixa eu ver O que fica O drone F22 Ligado Aí está só os motores ligados Não está Não está em potência Não Pronto Motor ligado Vou ligar Para vocês verem aqui Baixar os dois sticks Para baixo Que o drone Vai ser Os motores São ligados Drone ligado Aqui tem Marcando Toda a marca Brutinha O controle dele Agora vou Pegar o drone Aqui na mão Que eu não vou Subir de vez Segura ele Aqui Só para vocês Verem a potência Do motor Desse drone O barulho Que ele faz Gente Esse drone Aqui é Doadento Tem um motore Muito doadento Tem um potência Legal Vou ligar aqui Ligar os motores Dele novamente Vocês viram Aqui Os motores Olha Vocês viram Ele aí Olha Tentar levantar ele Mas segurando Porque o espaço Aqui é pequeno Vocês viram Do lado do barulho Do motor Do modelo A potência Desse drone A potência Desse drone A potência Desse drone Ao redor Tem um motor Ele é o motor A potência Dele A potência Aqui já parei o dono aqui já gente, vamos ver aqui né, aqui não tá Desligando ele para guardá-lo, aperta aqui e segura, pronto, já foi, aqui as antenas Você gente, aqui ó, na pezinha dele veio duas hélice, né né, reserva Também veio o cabinho tipo C para carregar as baterias Aqui veio também outros cabinhos ali, caso seja para um outro telefone Que não sei aqui por ser Tem telefone com as entradas diferentes, que é normal, que é uma antiga E tem para iPhone também, que é esse daqui, entrada para cabo iPhone Vocês dão para ver se está focando direitinho Mas é para iPhone E aqui tem também o protetor de gimbal, que é esse daqui É muito bom, tem um drone para proteger a câmera Obrigado Obrigado Amém.